Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Nova Fortaleza, a Nova Fortaleza atacadista especializada aqui em boné, malas de viagem, chapéus, carteiras, tem uma variedade muito bacana aqui de produtos. Vou convidar vocês a entrar comigo aqui na loja, para a gente mostrar e conhecer um pouquinho de cada item que você vai ter aqui à disposição para suas compras. Também vou falar para você não deixar de se inscrever no nosso canal no YouTube, claro, e também de ativar o sininho, que assim você fica por dentro aqui das melhores novidades. Bom, como tem de tudo um pouco e já fiquei sabendo aqui, reservaram para mim uma sessão especial, cheia de malas e muitas novidades, eu pedi para minha amiga aqui para auxiliar, tá? Ó, dá para ver se tudo que eu falo é tudo mesmo. Eu já comentei que toda vez que chove eu passo aqui e compro um guarda-chuva. Toda vez que começa a chover eu venho aqui e compro um guarda-chuva. Eu tenho uma coleção, sério. Toda vez eu venho aqui e compro um guarda-chuva. Gente, olha, além de guarda-chuva, olha, tem cintos bastante, ó, modelo, cinto de couro, mas eu vou começar aqui pelos bonés, tá? Os bonés, nós vamos ter aqui bonés, ó, vou começar aqui desse lado, é isso? Daqui? Nessa seção aqui, ó, nós temos a partir de 8, é isso? Ó, a partir de 8 reais o boné aqui no atacado. É quantas peças no atacado? No atacado nós temos a mínima de 12 peças sortidas da loja. 12 peças sortidas? Isso. Então, assim, posso variar aqui e já vai dar esse preço, muito legal. Aqui tem os infantis também. Ah, é, vamos virar aqui, ó, produção, para a gente mostrar aqui a partir do infantil. Esse infantil aqui vai sair que média de preço? Os infantis aqui tem a partir de 8 reais. A partir de 8 reais também, ó. Olha que fofinho esse do estrelinho, gente. Esse aqui de bebê, né? Ó, muito, muito, ó, esse aqui, bem menininho, né? É, bem rapazinho. Também, olha, esse aqui é lancheira, né? Lancheira. Ó, tem lancheira, tem bastante coisa. Tem mochila lá em cima, ó, que eu tô vendo, ó, mochila escolar, infantil, tem ainda aqui bastante opção. Aqui é tudo infantil? Ó, olha que fofo. Esse aqui é para o menininho moderninho, olha só, gente. Que gracinha, Lívia. Verdade. Muito fofo, né? Esses daqui também todos a partir de 8 reais, né? É, esses daqui tem a partir de 9 reais. A partir de 9, esses? Esses daí é 15. Olha que bonito esse. Lindo esse, né? Ah, esse daqui é aquele dos meninos que gostam de abarreto, não é isso? Abarreto, olha. Esse aí tá 15 também. Esse tá de 15. Infantil. Mas esse aqui que fofinho. Atrás tem os lizes também para personalizar. Esses daqui? Esses daqui que é para personalizar, quanto custa? É a partir de 7 reais. A partir de 7 reais? Esses daqui são de 8, mas lá de cima tem os de 7. Esses são de 8, mas esses tem os de 7, tá. Então esse aqui você compra e manda personalizar. Vocês têm esse serviço? A gente tem esse serviço. Tem? Na nossa outra loja, na 25, a gente trabalha com personalização. Ah, bacana. Então eu posso pegar aqui, comprar o boné e falar, aborda aqui para mim, em Brás aqui. Vocês já fazem esse serviço. Ah, é verdade. Na loja da 25. Eu conheci a loja de vocês da 25. Eu vi, é verdade. Lá tem o rapaz que faz na hora, aliás, né? O serviço. Gente, vem aqui comigo que eu vou dar uma volta aqui, ó. Pra gente mostrar aqui. Ainda tem, olha, necessaire. Todo tipo aqui, ó, necessaire. Tem aquelas que é com alumínio por dentro, como é que fala? É, térmicas. Térmicas, né? Sim, mais cima lá, ali, ó. Ó, aqui, ó. Todas térmicas. Essa daqui é pra gente que tá fitness e quer ser marmiteira. Não, não, não. A gente precisa pegar essa linha. Nossa, que linda aquelas osas ali. Aquele conjunto lá em cima tá quanto? Aquela lá tá saindo 55. 55? Isso. Muito bonito, gostei daquela. Gente, ó, como aqui eu falei pra vocês que aqui tem, quando eu falo tem de tudo, tem de tudo mesmo. Ainda tem aqui a parte de carteiras, tá? Carteiras aqui tem muito preço variado, tá? Tem de R$9,00, de R$13,00, de R$19,00 que acredito que são as mais, né? Estruturadas. Tem de 100% couro, tem sintética. Então couro sintético. Tem de R$7,00. Vou pegar uma bem baratinha pra gente, só pra o pessoal ter ideia, vai. Essa, qual que é a mais barata? Só pra gente mostrar aqui. Essa daqui, ó, gente. Essa daqui é a mais barata, ela vai custar R$5,00, é isso? R$5,00. Precinho top. Agora vamos falar qual que é, falar assim, não, mas o meu cliente é enjoado, ele quer uma coisa sofisticada. Ele, né? Porque a gente tem cliente pra tudo, né? A gente tem que... Então, esse daqui é pros ricos, ó. Hum, peraí, a carteira a gente tem, só falta os dólares. Pode tirar? Pode. Ó, essa daqui, gente, ela é toda de couro, ó. Por dentro e por fora. Então, aí essa daqui sai R$29,00, é isso? Isso. Seria a mais cara. Isso. Aí tem carteira feminina também aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. As femininas, também tem aqui os preços variados, tá? Tem aqui de R$14,00, de R$20,00. Mas essas aqui são aquelas... É, mulher gosta de guardar uma coisa na carteira, né, gente? Vamos combinar. A gente põe tudo um pouco mais, né? Pode ver. Ó o tamanho de uma carteira feminina e olha também da carteira do homem, né? Eles colocam só o essencial. Só o essencial. Ai, eu coloco só o essencial na minha carteira, gente. É, é. Acho que isso daí eu tô sendo, ó. Olha essa aqui que bonita, essa preta. Amei. Ah, essa daqui, ó. Já vem até aqui, ó. Com uma alcinha. Com uma alcinha. Tem uma que vem a alcinha lateral também, que dá pra pôr a alcinha lateral. Faz tipo uma bolsinha, né? É. Acho que essa daqui. Ó, essa daqui ela vem a alcinha. Deixa eu ver. Dá pra você colocar e fazer uma alcinha natural. Ah, então. Essa aqui, ó, vocês veem uma bolsinha, olha que legal. Lindas. Bom, aqui em cima a gente tem a parte das frasqueiras, né? Isso. Frasqueira aí na, aqui, média de preço? Essas daqui vem duas peças dentro dela, tá? Dá pra fazer vinte e seis. Vinte e seis reais são duas peças, né? Duas peças, hein? Essa maior e outra menorzinha por dentro. Agora, vem lá em cima, vai mostrar. Vem em cima, estojo também. Kit de estojo. Aqui também tem, olha, as pochetes. Lívia, você precisa andar com a pochete pra ela segurar todos os meus portéis quando eu tô gravando. Olha só as pochetes. Também de preços variados aqui, ó. Tem bastante modelo. Agora, vamos voltar aqui nesse tour. Eu vou lá pro outro lado. Deixa eu passar por aqui, gente. Ela vai me acompanhar. Como sempre, a loja tá, gente? Tá assim, ó. Graças a Deus. Graças a Deus aqui que tá sempre assim. Vamos lá. Dá licença um pouquinho, pessoal. Obrigada. Tá bom. Agora aqui, gente, ó. Mais bonés, tá? Corredor de bonés. Corredor de bonés, porque a gente tá indo no primeiro andar. Eu vou subir. Mas só pra você ter uma ideia, tá bom? Aqui tem esses diversos bonés. Tem também chapéu aqui, ó. Chapéu Caltrim, chapéu... Como é o canal desse daqui? É Panamá, é isso? Não, esse daí a gente chama chapéu de massa, que é aquele... Chapéu de massa? Tipo, eu tenho um aqui que tem tipo o Gustavo Lima. Estilo Gustavo Lima. Vamos ver. Assim, ó. Nossa, que lindo. Olha, todo de veludo. Põe aí pra gente ver. Ah, acho que não vai combinar com a minha tia de Juliette, né? Esse daqui é lindo, hein? Amei. Isso aqui acho que é a cara do meu pai. Nossa, verdade. É, porque ele mora no interior e ele gosta dessas coisas. É. Ó, gente, tudo isso aqui ainda, ó. Tudo boné. Esse daqui é o boné primeira linha nosso que a gente tem. Primeira linha. Esses aqui de primeira linha, qual que é a média de preço? R$16,00. R$16,00? Ó. Tem a partir de 15, que são os importados. E esse daqui de 16, o importado tá lá no fundo, lá. Ah, tá. Lá no fundo tem os de 15. Bolsa de maternidade aqui também, que tem bastante gente. Ah, bolsa maternidade, verdade. Muita gente procura. Essa daqui é muito boa essa bolsa, né? Essa fileira aqui é a nossa primeira linha. Essas daí saem de? R$90,00. R$90,00. E essas outras aqui, R$45,00. Aqui pra entregar, você tem que comprar quanto? Mínimo de 12 peças sortidas da loja. 12 peças? Aí. A gente já entrega. Já entrega. Tá. Então, olha, gente, se você quiser fazer as compras aqui, é só você comprar variado. Aí você pode pegar diversos produtos, porque como a loja, ela é bem diversificada, dá pra você fazer uma compras bem variada. dentre bolsa, boné, mala, frasqueira. Esse aqui é aqueles holográficos. Esse aqui holográfico tá quanto? R$28,00. Olha. Esse aqui é R$28,00. Ai, que legal. Muito legal, né? Bonito. E esse daqui? Esse daqui é o de praia. Esse daqui é... Esse daqui com mozinha tem a partir de R$7,00. A partir de R$7,00 e essa? Essa daqui é aquela turbante. Eu consigo fazer R$25,00 nela. Ai, gente, isso aqui... Ela tem filtro solar, proteção V50. Fez falta da minha viagem, tá, gente? Fez falta. Queria falar. Fez falta, não fez, produção? Ela tava lá na terrinha, né? Tava lá. Então, agora vamos lá pro outro andar. Vem comigo, ó. A gente vai andar rapidinho, que a produção vai colocar. Vamos subir lá, gente. Vem comigo. E aqui, pessoal, olha. Chegamos aqui no segundo piso. Como você pode ver também, ó. Muito boné, muita variedade, tá? Você pode ver aí que tem muita coisa legal. E nós vamos focar um pouquinho aqui falando de mala, que eu fiquei apaixonada por esse conjunto de mala. Quanto que sai um conjunto desse? Esse daí, ele tá R$250,00, mas a gente consegue fazer até R$230,00 à vista. Até R$230,00 à vista? Aí sim. Olha que lindo, gente. Expansiva. 360 graus, é expansiva. Nossa, mas essa daqui é... Maravilhosa. Maravilhosa. Amei. Com esse ar. Tá linda. E a franqueira dentro, ó. Tem a partição. Olha que luxo. Já vamos nos programar para as próximas viagens. Olha essa que linda, né? Essa cor. Azul. Eu adorei. Olha que linda. Ó, gente, a variedade de cores aqui que tem, é super legal. Mas aqui eles têm também, ó, além dessa daqui, ó, esse conjuntinho, tem aqui as famílias, tá? Tem a gente mais em conta aqui que a gente trabalha, esse daqui, ó. O mais em conta vai sair quanto que esse aqui? Ele tá R$250,00, mas a gente consegue chegar até... R$230,00. 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 Economizar, o pessoal tem um preço bom aqui, ó. Aí nós temos aqui esse de R$250,00, né? É a mesma, né? Aí tem essa aqui um pouco... Que a qualidade é um pouco melhor de tá atrás. Essa daqui realmente é muito boa. R$350,00. Comprei pra viagem do ano passado. Essa daqui da Fox é boa. A qualidade é melhor dela. Realmente, é muito boa. Gostei. Tem assim que a gente prefere mala de tecido, né? Ah, essa daqui é linda. Olha, gente. Essa daqui ela é giratória. Deixa eu ver. Ah, que faz assim, né? Tem expansiva, tem os bolsos na frente. Mas olha só que mala bem elaborada. Ó. Ela vem... Aqui, ó, você pode pôr o cartão. Isso. Ela vem cinco rodinhas giratórias e duas pra você quando for carregada do lado, assim, deitada. Ah, legal. Muito legal. Agora a gente vai aqui pro... Eu falo que essa daqui é as malas... As malas caixotão. Essa daqui. Essa daqui é que as blogueiras gostam de tirar foto no aeroporto. É. Esse kit aqui, R$650,00. É isso? Isso. E tem essas cores. Tem mais cores, né? Tem mais cores. Tem mais cores. Tem mais cores? É preto, rosê, vinho. Todas as cores. Rata. Mas, ó, gente. Só você pedir pelo WhatsApp, aí você que tá assistindo o nosso vídeo, que ele vai mandar pra você o catálogo de tudo que você encontra aqui na Nova Fortaleza, tá? O pessoal aqui é nota 10 no atendimento. Pode chamar pelo WhatsApp, porque eles têm uma equipe super organizada. Vai dar um bom atendimento, é mesmo? Vou. E fala que vem pelo Brasar aqui. Chora lá que eles vão te dar um desconto. Quero ver, hein? Agora aqui, ó. Esse kit... Tem quatro peças, R$750,00. R$750,00. De quatro peças. A malinha de 8 a 10 quilos. Essa malinha aqui de 10 quilos a 12 quilos. Essa de 23 e essa daqui de 32 quilos. Lindas as malas. Tem quatro delas com expansor e card de asa também. Olha só que mala linda, gente. Card de asa é o mais moderno, né? Que é esse ano. Olha. Assim, ó. Essa aqui é facinha, ó. Olha como ela roda, ó. É. Essa dá boa, gente. Agora essa daqui... Essa daqui também, o mesmo preço. O mesmo preço. 50, porém, vem em cinco peças. Só que no lugar das malas, vem duas frasqueiras. Duas frasqueiras, né? Vem três malas e duas frasqueiras. Uma grande, outra pequena também. E se você quiser tirar as malas, tira as frasqueiras também. É. Nesse jogo aí. Ah, você separa o jogo. Fala, ó. Eu quero só as malas sem frasqueiras. Aí você faz também. Isso. Poxa, bacana. Então, ó, gente, ó. Pessoal flexível, assim, que é bom de trabalhar, né? Dá pra você montar de acordo. Tem as pequenas, se quiser também. Tem as pequenas, a bolsa. Tem as médias, a bolsa. Bom, vamos mostrar esse paredão aqui, ó. Só pra você ter um pouquinho de ideia aí de como o pessoal trabalha aqui na Nova Fortaleza. Repito pra você, se você tiver curiosidade, estiver aqui em São Paulo, está de viagem. Amor, em São Paulo você pode vir aqui na Nova Fortaleza, que fica na Rua Tears, número 54, aqui na região do Brás, tá bom, gente? Passou pra você aí o WhatsApp. Você pode fazer o seu pedido diretamente com eles pela internet também. Também, eu vi aqui tem site. Ó, tem o site deles, tem o Instagram. Siga nas redes sociais. Bom, como eu expliquei pra vocês, é só um pouquinho do que eles têm aqui, hein? Tem muita coisa. Obrigada pela audiência, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.